Salve, salve rapaziada, tamo aqui pra mais um vídeo É, trazendo um vídeo de ensino diferente aqui É, rapaziada Um amigo meu pediu É, pra mim dar umas dicas aqui, mano No standoff Bom, vou passar as dicas que eu uso pra mim Sempre dá certo, apesar de eu pinar muito E ser muito ruim as vezes, acontece É É, pelo menos umas dicas que eu uso pra mim Lembrando, rapaziada, que eu tô no É, no emulador também, se torna um pouco mais fácil Mas também não deixa de ser impossível Pra jogadores De mobile E é isso, rapaziada Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve E compartilha aí Beleza Então, sem mais enrolamentos Vamos pro vídeo Bom, rapaziada Caio aqui no mapa sand Vou dar umas dicas aqui pra vocês, beleza Olha os caras aqui Cobra da Twitch Jogando aqui com o famoso Anubis, velho O cara perdendo seu famoso Que nada, velho Enfim, rapaziada Forçando aquela fivezinha Kit Marcaçãozinha A Bom, rapaziada Não cometa o erro que eu cometi aqui Sempre eu dou uma aquecida Puxo lá um Um mata-mata Às vezes aqueço lá no modo treino Rush B E tomei no zóio aqui Tomou um HS varado, mano O cara Tá pelo meio Tá pelo meio Olha como é Olha, rapaziada A importância de um fone Aí como é bom Beleza O cara morreu Porque não tava usando o fone Rapaziada Eu tinha Eu tinha Escutado o cara Fazia Anos, mano Vamos fazer um eco Ficou aqui, né Rapaziada É Aquela marcaçãozinha lá Do O cara avançou ali, mano Vai ser aqui, velho Vou tentar derrubar um Ah, pinei, rapaziada Pinei, pinei pra caralho Bom, rapaziada Se eu não tivesse pinado ali Eu teria levado pelo menos Um ou dois Beleza Bom, conseguiu derrubar um Derrubou outro Pegou demais, mano Agora sim Dá pra forçar aqui Se ligar no No varado aqui Tá vendo, rapaziada Não dá muita cara Aqui pro Opa Já vi que tem ali Opa Ih, F Consegui matar aqui Rapaziada Dois Na cagada Os caras fizeram Rushzinha aqui, velho Puta merda Aquela marcaçãozinha Aquela marcaçãozinha Avançada aqui na Ia tomando Ia tomando Rushzinha aqui Rapaziada Voltei Sem afobação É aqui É aqui ainda Bom, rapaziada O cara O cara tá aqui Embaixo Ih, velho O cara Deu o pulo Do gato Por isso Por isso Por isso que eu digo Rapaziada É bom você Marcar Não avançar Se o cara For afobado Querer que Acontece isso aí Que aconteceu Situação do X1 Não pode Meu cara Perder Do meu time Era 3 Contra 1 E se o cara For bom Ele consegue Levar a boa Não, ó Erro Galopou, mano Galopou O cara já escutou Aí, ó Meu Deus, velho O cara cagou Agora, mano O cara cagou, velho Eu sempre jogo Mais pela A Rapaziada Menino mandou Chamar no zap Deve ser Dá olhinho Cabeça de Enquanto não Exportar Rapaziada Vocês não Avançam Tem pra B É B Olha nos picos Aqui, velho E só tem Minha M4 Sem querer, velho Não entendi Ué O cara matou Ali varado, velho Peraí, rapaziada Pronto Puxou um arranque De aqui, rapaziada Totalmente Desaquecido, mano Tem pra rua Aqui Tem pra rua aqui Tá sem afobação Agora Beleza O cara tá Né É só marcar o bom Sem Sem afobação Morre não, velho Aí, velho Dessa vez Dessa vez Eu não fui afobado E consegui levar A boa Rapaziada Meu tempo tá rushando Muito E a tomada Meu Deus, mano Esses caras Não morrem Nesse jogo Velho Tá um rushando O piso Não F-bang F-bang Não, não pode fazer isso aí Puxou faca Você sabia dos caras Não, não pode fazer isso aí O rato Rato na coca Fez, velho O cara puxou faca Sem saber onde os caras estavam Poderia ter um cara ali Palácio E dado HS nele, velho Então vocês não façam isso Beleza Marcazãozinha assim Pela Ia tomando na orelha, velho Cadê a arma do cara? Tentei pegar o bom mesmo Bombe Has been planted O cara passou aqui, mano O cara passou aqui, mano Mano, não contou, velho Mano, não contou, velho Mano, eu defusei o bombe Apareceu Que tava contando ali O defuse, velho Rapaziadinha lá Joga bem, velho Bom, tábê Quase, mano Eu ia passar a faca naquele cara Acabou a bala ali, velho Vai passar a faca naquele cara Tem que se ligar nessa HE aqui, rapaziada Vocês que vem rushear, velho Então, olha Ia falecendo, mano Pá, mano Cheguei Mateu no NHA, mano Caguei, mano Se fosse aqui o MP5 Boa, rapaziada Eu tô na minha conta secundária aqui, velho Então Minha conta primária tá elite, velho Tem costa Corri Haha, safado Ah, meu parceirinho atira, velho Não, dá cara aí não Mano, eu vou fazer outro forçado aqui, velho Eu gosto muito de fazer forçado, velho Quando eu tô jogando, eu sobe, né Mas não aconselho, rapaziada Tá tudo desmolcado, mano Vai vim cara por aqui, velho Isso Mano, atrás da parede, velho Ah não, foi o Skloops que me matou GG pro time lá, velho Mano, cê quer o pá de patente, velho Jogue com o time fechado, velho Jogue em carro, mano Jogar time com o time aleatório não dá, velho Bom, rapaziada É, perdoa o barulho de fundo aí, de som Gente falando aí, velho Eu gosto muito de olhar as costas, velho Bom, rapaziada Da cal aqui é você fazer Entrar na mente dos caras, mano Nunca que o cara imaginou que eu estaria aqui, mano Nunca na vida dele Você tem que pegar uns pixels aqui, mano Você tem que se posicionar em canto aqui, mano Parar de se posicionar em canto manjado, velho Canto que os caras já vão saber onde você tá Desboquei lá Quase Caralho Já sei que tem um nas costas aqui, velho Boa time Mano, a parada de você jogar stand-off é você não ser afobado, mano Você tem que ser um cara frio e calculista, velho Igual os pick-blades Outra coisa, rapaziada Você que vem aqui e dói Pro palácio Não entra aqui de peito aberto, não, mano Um cara varando aqui, mano Às vezes marotado Só esperando você dar A júbula aí Pra ele enfiar a bala na sua cara Mano, eu sempre olho as costas, velho Tô mega aí, velho Ah, mano O cara avançou e me matou, velho O cara vai fazer o... Olha a uraia aí, mano Ah, os caras já sabem que ele vem lá, mano Por quê? Porque ele saiu galopando já, mano Já saiu na arrancada Os caras já tão fazendo o retake pra... Meu Deus, o cara não plantou logo, velho Morreu, morreu O cara corredor Bom, rapaziada Salve aí pro Skloa Zonda, Riri C.S. Revoluto Ali do cara da C.S. Revoluto Vinizito Salve aí pro nosso tio Anubis Pra quem não conhece o Anubis Ele cria highlight lá no YouTube E salve pra Duda Olha como eu falei, rapaziada Pensei que era HI, velho Só que eu peguei o Covê ali, velho Ah, Duda Ah, mano Eu pensei que tinha sido a Duda, velho Eu dei o Prefire certo Agora afastou pro lado Salve aí pro meu time aí Pro K7 Twin Faze Rato na Coca Salve aí pro Palido E pro Genero Genarro Acho que é assim o nome dele Bom, rapaziada Essas dicas eu uso pra mim Porque eu sou emulador, tá ligado Então Eu tenho uma agilidade mais fácil, velho Do que vocês mobile Mas Tem de que a gente serve pros mobile também, velho Os caras vão rushar, eu acho Ai, af Tchau 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 Tchau